E aí men, kkkk, aqui é o Tavlis e bora falar sobre Mushking Royale, esse aí é o Battle Royale que tá tendo pra gente jogar e da Founders Pack, quem ficar no rank de solo e de squad também, essa era uma dúvida que algumas pessoas tinham então bora falar aí 10 dicas que eu tenho pra você sobre o Mushking Royale Bom, antes de começar a te passar as 10 dicas que eu tenho sobre o Mushking Royale, eu quero dar uma introdução primeiro no Mushking a primeira coisa que eu tenho pra falar é que existem dois modos no Mushking, o solo e o squad e a diferença entre eles é que no solo tem mais skills e você tem menos HP no squad você tem mais HP e tem bem menos skills eu gosto muito mais do squad porque o trabalho em equipe do squad é muito mais recompensador é esse, é o fator que vai mudar o jogo, se você vai ganhar ou se você vai perder Bom, quando você entra na partida, do seu lado esquerdo, você tem ali o tanto de tempo que falta pra safe fechar isso, tem em todos os Battle Royales, tem safe e o gás vai te dar dano então não fique no gás, fique na safe embaixo ali você tem a quantidade de pessoas que ainda restam na partida no lado direito, na espadinha, são quantas pessoas você matou e depois tem a camerazinha que é quantas pessoas estão te expectando quando você mata alguém, a pessoa pode te dar expect e ela fica assistindo você a jogar como normal tem em todos os Battle Royales embaixo ali vai passar quem matou quem e aí você consegue ver quem tá matando quem na rodada tranquilo? bom, bora para as dicas então primeira dica, saiba suas skills cara, leia ela, saiba qual é mais forte, qual dá CC, qual é bom para fugir, qual cura então dá uma lida ali nas skills, saiba o que cada uma faz tem algumas skills que são mais fortes, o nome delas são verdes e aí tem skills que dão um CC na pessoa, que ela dá um pulinho ali, ela toma um knockback é bom para cortar as skills da pessoa quais skills curam e tudo mais, dá uma lida aí a segunda dica que eu tenho é para você trocar suas hotkeys coloca as skills melhores, as skills mais úteis numa tecla mais fácil de ser apertada para você saber ali quando você entrar na fight qual skill que você vai usar primeiro dê uma regulada nas suas hotkeys aí bom, a terceira dica é para você não lutar no começo do jogo no começo do jogo todo mundo tem um shield de 30 segundos e fora que ninguém tem skills ainda todo mundo tá fraco, vai demorar bastante uma luta no começo do jogo e vai ser prejudicial aos dois porque nenhum dos dois vai farmar então no começo do jogo vai farmar, vai matar cogumelo, vai pegar baú vai ficar forte, bicho quarta dica é que as casinhas apitam quando você tá dentro dela quando você tá na casinha, qualquer pessoa que estiver dentro dela ela vai apitar e aí o círculo branco vai se tornar vermelho e no mini mapa vai mostrar também que tem alguém lá então nessas casinhas elas mostram a localização mostra quem tá lá dentro e não é à toa que elas fazem isso não a dica 5 é que existem baús dourados que spawnam dentro dessas casinhas e esses baús dourados eles vão spawnar sempre que a primeira safe fechar vai spawnar baú dourado em todas as casinhas e esses baús dourados trocam position tracker isso me leva pra sexta dica esse position tracker não só você consegue ver os pontos no mini mapa onde tem pessoas mas se você colocar o mouse em cima você lê o nome das pessoas então aí você consegue ver quem tá ali próximo de você e aonde tá uma pessoa por exemplo se você estiver caçando uma pessoa ou se você tá evitando uma pessoa minha sétima dica é pra você escolher as suas lutas saiba se você tem skills pra enfrentar alguém ou se é melhor você fugir e quando você precisar fugir a minha dica 8 aqui é pra você usar a sua mola que ela é uma excelente skill pra fugir ela te joga lá em cima depois você pega o aviãozinho ou a montaria voadora que você tiver e sai fora daí se você não tiver essa mola cara, bebe aquela bebidinha ali que você vira o deflash tem uma bebida ali, um buff que te dá velocidade de movimento e sai vazado dali usando, claro, suas poções de recuperar vida bom, e se você é que nem eu e não gosta de fugir cara, essa nona dica aqui é top vai atrás do slime dourado e pega esse buff que esse buff, cara, ele te dá HP, velocidade de ataque, dano cara, ele é a estrelinha do Mario mano, você fica muito forte se você gosta de matar alguém e você tá com esse buff cara, vai pra cima que a probabilidade de você vencer é muito maior mas é claro, se a pessoa tiver com esse buff menino, aí você usa a dica anterior e a décima dica é que kill não dá ponto então, infelizmente, nesse jogo é melhor você fugir e ficar vivo do que você matar as pessoas quanto mais você ficar vivo, mais pontos você vai ganhar então, matar não dá ponto então, infelizmente, eu tenho que vir aqui e dar a dica pra tu e falar pra tu correr, ficar vivo que você vai ganhar mais pontos eu não consigo jogar assim, mas essa é a melhor forma de jogar esse jogo e antes de finalizar o vídeo, existe uma polêmica que tá rolando aí na comunidade porque a skill Arcaniorb está quebrada a empresa disse que não foi esperado, né? que a skill Arcaniorb desse tanto dano assim ela é uma skill que pode atingir 8 targets no máximo e a cada target que ela acerta, ela dá 2 danos, ela pode dar 2 danos e ela dá splash damage então, por exemplo, se tiver 2 pessoas ali em vez de cada uma receber 2 danos que é o máximo de uma pessoa receber dano pela Arcaniorb elas vão receber 4 danos se tiver 3 pessoas, elas vão receber 6 danos se tiver... entendeu? então, assim, no máximo 8 e isso é o HP máximo de uma pessoa bom, enquanto eu tô fazendo esse vídeo aqui eu acabei de receber a notícia de que eles vão arrumar vai ter manutenção e não vai dar mais pra fazer essa paradinha da Arcaniorb que as pessoas colocavam um bloco na frente da Arcaniorb e aí explodia tudo e dava hitkill então não vai poder fazer mais isso e eu vou saindo de fininho deixando aí esse vídeo pra vocês espero que você tenha gostado se você gostou do vídeo, deixa aquele like se inscreve aí no canal e comenta aí suas experiências no Battle Royale se você gostou da dica se você já sabia todas o que você tem de dica pra me falar no Battle Royale e boa sorte no Rank pra todo mundo, galera bora dominar tudo tchau, 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 tchau Tchau.